E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Warship. E hoje nós vamos comprar o Destroyer nível 5 Nicholas. Então demanda 11 mil de experiência de estrela, então a gente já tem mais 1 milhão e 300. É, agora conforme você vai avançando o nível das embarcações, aí os valores já ficou na casa dos milhões, então é complicado. Ainda não tem assim estrelas o suficiente para comprar os upgrades. Eu não vou gastar as estrelas douradas, então vamos lá. O que é isso? Vamos ver. Bônus, removal, é bom, alguma coisa. Tem alguns upgrades aqui de consumíveis, vamos ver. Mas eu vou colocar nos upgrades permanente. Eu vou nesse primeiro que melhora a parte da bateria. Tem um segundo que melhora a parte de antiaéreo. E o terceiro que melhora a parte de mira. Então isso aqui também é interessante. Vamos ver qual que vale a pena. Eu vou comprar esse aqui, de parte de mira. Aí outro upgrade, vamos ver o que a gente pode fazer. Tem um de redução, de risco de pegar fogo ou de inundação. Tem outro de, menos o risco do motor ele ficar incapacitado. Ou outro de você manobrar a embarcação em 20%. Então acho que eu vou, acho que de motor, talvez, eu acho que é mais importante. Então eu coloquei esse aqui, da parte de propulsão. Esses upgrades, assim, eles não demandam estrelas. Então vale a pena você fazer isso. Esse aqui tem uma pancada de coisas, tipo 50% a mais de sobrevivência. Bom, esse aqui, deixa eu ver. Auxiliar, que é mais? Risco de detonação. Acho que eu vou nesse primeiro aqui, que tem um monte de coisa. Então deve ser bom, né? Então eu vou comprar esse aqui por mais 125 mil de créditos. E vamos para a batalha. Engraçado, né? Que quando eu joguei, assim, depois eu... Era fácil, assim, juntar créditos, né? Mas depois que você avança um certo ponto, os caras ficam miguelando. Então é difícil você juntar crédito, né? Então é isso que eu notei. E, assim, dei uma, assim, uma olhada, né? Em 360 nesse Destroyer. Eu achei, assim, bem legal você ver, assim, com detalhe. Mas vocês sabem, né? Eu não curto, assim, tanto o Destroyer, porque... Tudo bem, ele é rápido, é manobrável, né? Pode soltar um monte de torpedo, mas... Ele tem um hit point muito baixo, né? Então, não sei. Eu não gosto muito de Destroyer. Eu... Vocês sabem, né? Que eu gosto mais de cruzador. Então, é basicamente isso. Eu sou um dos mais fracos, né? De... De toda a turma, né? Então... Vamos lá. Esse mapa é basicamente... Vocês conquistarem, né? A base inimiga ou você defender a sua posição, né? Vocês podem ver, né? Que nós temos, nesse... Nessa partida, dois porta-aviões. Então, eu vou tentar utilizar uma estratégia que eu vi, assim... Em outras partidas, em que o inimigo, ele utilizava. E qual que é a estratégia? Eu vou, assim, na surdina, né? Bem, assim... Bem no canto. Né? Eu vou dar, assim, uma meia volta por trás. E eu vou tentar destruir os porta-aviões. Né? Então, é uma estratégia minha. Eu suicida, pois... Se descobrir, aí... Fodeu. Já era, né? Mas se não descobrir, nossa... Aí vai ser, assim... Uma estratégia, assim, bem elaborada. Então, eu vou, assim, bem no canto do mapa. Vocês vão ver. Eu vou, assim, dar até uma pequena editada depois no vídeo. Para, assim, não ficar tão... Nessa de ficar navegando, né? Então, deem uma olhada. Então, na minha frente tem um cruzador, né? Eu... Deixa eu ver. Deixa eu primeiro sair aqui da... Da minha área aqui. Então, seria interessante, né? Se... Se os aviões, eles dessem uma... Uma... Uma olhada, né? No trajeto que eu vou fazer, né? Mas... Como aqui ninguém... Ninguém responde. Eu vou... Vou utilizar aqui a minha estratégia aqui sozinho. Aí alguém estava pedindo suporte, mas... Eu coloquei negativa e o cara... O cara me xingando aqui, né? Aí eu coloquei thank you. Às vezes é engraçado você ficar trocando essas... Essas mensagens curtas. Então, primeiro... É, tem... Tem uns ataques aqui de avião, né? Então, eu vou tentar... Ficar, assim, bem longe. Vamos ver. É, se ficar... Se a coisa ficar ruim, Eu, qualquer coisa, Eu uso o negócio de fumaça. Então, vocês podem ver, né? Que nessa embarcação nós temos torpedos, né? Como qualquer destroyer. Temos o T. O botão T que solta a fumaça. E o botão Y que é meio que um turbo, né? Ele dá uma acelerada aqui na... Na velocidade. Depois eu vou usar, mas... Dei uma olhada que a minha velocidade máxima... Está em torno de... Trinta e sete nós, né? Então, depois que eu utilizar... Vamos ver até quanto de velocidade ele acaba subindo, né? Então, eu vou tentar, assim, alcançar o topo, né? O canto da... Do mapa. Por enquanto, ninguém aqui se confrontou, né? Então, beleza. Aí, eu utilizei aqui o módulo turbo. Aí, a velocidade... Bom, ele alcança o quê? Uns... Acho que... Eu estou manobrando, então... Por causa disso que ele... A velocidade caiu um pouco, né? Mas eu acredito que ele acaba subindo pelo menos uns... Até uns trinta e nove, eu acho. Acho que se deixar ele sobe, eu tenho uns trinta e nove. Então, é... É uma pequena merreca. Uma merrequinha de velocidade. Eu esperava um negócio, assim, uns... Pelo menos uns quarenta, né? É, ele atingiu quarenta. Eu falei quarenta, ele deu exatamente quarenta, né? Eu dei uma editada no vídeo, então vocês viram que eu... Meio que dei um super teleporte, né? De um ponto para o outro. Eu atingi aqui o limite do mapa, né? Um limite imaginário. É, imaginário... É, imaginário, né? Mas se você tentar... Sair aqui, né? Desse... Dessa linha aqui, dessa faixa, você não vai conseguir, né? Então, assim, eu vou bem, assim, no cantinho. Para que ninguém... Me descubra. Vocês podem ver que tinha um destroyer na frente. Ele acabou morrendo, né? Eu acho que eles acabaram destruindo... Descobrindo o nosso... Nosso plano. Eu coloquei aqui para o cruzador, né? Ficar próximo de mim, né? Mas já era. Os caras... Os caras detectaram... O bobão, ele ficou bem na vista. Então, acabou... Acabando... Acabou... Zoando o nosso plano, né? Fomos detectados. Então, está vindo, assim, uns... Duas... Dois... Três embarcações aqui próximo a gente. E... Bom, acabou cagando a nossa estratégia, né? Então, não deu certo. Essa estratégia, assim... Você tem que ser, assim... Não pode ser descoberto. Se for descoberto, aí já era. Aí é... Caramba. Está vindo os dois torpedos. Eu consegui desviar de boas. Consegui... Derrubar um... Um avião. E também coloquei o negócio de fumaça. Mas, mesmo assim, estou vendo que os caras estão conseguindo ver onde eu estou, né? Fora que tem esses aviões para me encher o saco. E eu ainda não sei onde que estão esses moldidos porta-aviões. Olha os torpedos vindo, né? Mas, deixa eu tentar acertar o... Battleship. Se bem que Battleship, assim... Não vai fazer nem cócega. Os meus tiros não vão fazer cócega. Aí tem um outro Destroyer lá na minha frente. Acho que não vai dar muito certo, não. É, acabou... Está inundando aqui o meu barco e não consigo usar o botão R, pois está no período de cooldown, né? E, caramba, já era. Fudeu. Acabei morrendo. Nem vi esse... Essa rajada, né? De... De... Torpedos. Então, vou mudar assim aqui na... Aí, eu coloquei o nosso plano não foi muito bom. Aí, deixa eu colocar... Dei... É, eles estavam esperando... Né? A gente, né? Então... É um plano que não deu certo. Mas, se eles não tivessem descoberto, aí... Aí, sim, né? Aí, daria tudo certo. Mas, já era. Então, espero que vocês gostem do vídeo e valeu!